O país sorteado de hoje é o Vietnã. A receita que nós vamos fazer é o Pô. Para esta receita você vai precisar de caldo de carne e você pode preparar ele como for da sua preferência. Para iniciar a receita vou adicionar uma cebola no caldo de carne, uma colher de chá de gengibre picado, uma colher de chá de pimenta em grãos e um galho de canela. E vou levar ao fogo por aproximadamente uma hora. Então é só preparar o macarrão de arroz conforme vem instruído na embalagem. Aqui vou preparar o meu. O macarrão que eu utilizei precisava ferver a água e deixar o macarrão de molho por sete minutos. E foi assim que eu fiz. Mas eu indico que você prepare o seu conforme as instruções da embalagem, pois pode ser diferente o modo de preparo. Agora vou cortar a carne. Ela precisa ser em tiras bem finas. Aqui eu utilizei aproximadamente meio quilo de alcatra, mas também pode ser maminha. A carne tem que ser cortada bem fininha, pois ela vai cozinhar com o caldo que a gente vai jogar por cima. E agora com todos os ingredientes prontos, vamos montar o nosso pó. Vou adicionar macarrão na tigela. Você pode colocar a quantidade que for da sua preferência. Vou adicionar também alguns pedaços de carne e coentro. Um pedaço de limão. E agora é só jogar o caldo por cima. Você vai observar que conforme for jogando o caldo, a carne vai cozinhar. Por isso ele precisa estar bem quente. E após jogar o caldo, coloquei um pouco de manjericão e algumas gotinhas de pimenta. Claro que você pode montar como for da sua preferência. E fica uma delícia. Até a próxima!